Quem que canta mais, a Lorena, a Paula Paz ou a Cris Goulart? A gente conseguiu sair do manicômio enquanto instituição, mas o manicômio está dentro do procedimento de atendimento, de lidar com a pessoa, ainda é manicomial. Mas o que eu quero dizer, às vezes é melhor surtar para não enlouquecer, porque ao mesmo tempo a gente também vive um modo de vida e é extremamente adoecedor. Recentemente nós perdemos, na minha opinião, uma das maiores cantoras do Brasil, maravilhosa, que eu amava de paixão, que você escolheu aqui, que é a Gal Costa. Eu queria saber se passou a vontade de pegar ela.